Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um capítulo do projeto Decore com a Nath, o último cômodo que decoramos foi a cozinha e hoje nós decoraremos um quarto infantil. Vem comigo! Bom, amores, eu resolvi decorar um quarto infantil pra menina e eu pensei em alguém que tá deixando a infância pra entrar na pré-adolescência, sabe? Por isso o quarto ficou mais organizadinho, digamos assim. Ficou mais princesinha, né? Apesar de que pré-adolescente não tem nada de organizado, não sei de onde foi que eu tirei isso, mas... Na minha imaginação, essa pré-adolescente da minha imaginação é organizada. E algumas coisas eu estava personalizando para o quarto da vida, como por exemplo os travesseiros que eu coloquei sobre a cama e eu acabei colocando nesse quarto porque eu achei que combinou, ficou tão fofinho. E gente, devido à correria desse mês, eu não tive tempo de montar a lista de conteúdos personalizados, por isso eu colocarei esse cômodo pra download no blog, já todo completinho, com os conteúdos personalizados inclusos. Olha a mordomia pra vocês, gente. Olha a mordomia. Vocês nem gostam, né? Mas a verdade é que esse projeto eu queria que ele fosse de indicação de conteúdo personalizado pra vocês, sabe? Muita gente não faz questão de baixar, por exemplo, o cômodo inteiro, então eu dou indicação de onde vocês podem encontrar cada objeto pra vocês montarem os cômodos de vocês. Mas tem gente que prefere tudo montadinho, de a casa toda pronta. Em breve eu trago um outro projeto onde eu trago os cômodos prontinhos pra vocês, tá? Mas esse daqui é mesmo de indicação. Esse aqui não vai dar certo exatamente por causa da correria que tá sendo esse mês, minha gente. Tá uma coisa de doida. E assim, próximo mês eu vou precisar bastante, mas bastante mesmo da força de vocês. Eu falei pra vocês lá no Instagram que próximo mês a gente vai ter uma mudadinha aqui no canal. Algumas coisas irão mudar, eu vou dar uma reformada, digamos assim. E aí eu preciso da força máxima de vocês nos comentários, curtindo os vídeos, compartilhando com os amigos, compartilhando com os inimigos, com todo mundo, tá? Pra gente dar um up nesse canal, pra que eu possa continuar com ele aqui no YouTube. Eu não quero dar uma pausa no canal, mas às vezes a gente precisa fazer algumas pausas na vida, principalmente algumas coisas que estão meio paradinhas. Por isso que eu conto aí com a força de vocês pra gente dar uma agitada aqui no canal, tá? Vamos lá, conto com vocês, gente. Mas esse mês tá acabando, eu já vou dar uma aliviada, amém? Gente, é muito difícil postar vídeo todo dia. Eu não tenho essa habilidade de gravar e editar muito rápido, sei lá. Eu faço tudo a passo de tartaruguinha, eu já falei isso pra vocês aqui. E é muito difícil. Olha, essa barraquinha aí eu também personalizei pra vida. Na verdade, ela tem outras cores, não tinha essa cor e eu fiz ela pra vida. Acabei colocando no quartinho porque achei que ficou tudo a ver. Então algumas coisas que eu personalizei vocês vão baixar somente nesse cômodo mesmo, tá, gente? Algumas coisas bem fofinhas aí pros quartos infantis de vocês. Ou até mesmo pros quartos de vocês, né? Porque quem não quer uma almofadinha rosa ali de listinha rosa? É lindo. Quero muito. Eu ia falar que eu não coloquei muito cacareco nesse quarto, mas eu coloquei sim. Eu evitei colocar muita coisa em cima dessa cômoda pra deixar um pouco clean, né? Já que eu coloquei bastante coisa ali do outro lado. E aí tem muita gente que enche o quarto de coisas e acaba atrapalhando, sim, né? Na hora de se movimentar e tudo mais. A maioria desses quartos, gente, é mesmo pra foto, tá? Tem muita gente que me pergunta se dá pra dormir na cama. E sim, dá pra você dormir na cama normal. Mas às vezes as almofadas que você coloca ou o cobertor atrapalha, então você tira na hora que o sim for dormir. E pronto, depois já coloca de novo, deixa tudo arrumadinho, tudo bonitinho pra fazer foto. E como vocês podem ver, eu já estou na decoração do banheiro. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu morro de preguiça de decorar banheiro. É, gente, eu gosto de decorar locais onde eu vou fazer foto com sim. E eu não gosto de fazer foto do sim dentro do banheiro. A não ser que ele seja realmente o meio de luxo. Mas eu morro de preguiça de decorar banheiro. Então como ele ia ficar bem pequeno mesmo, só com básico ali. Até que ficou bonitinho, até que ficou arrumadinho, né? Convenhamos. Eu já fiz junto com esse cômodo. Então os dois vão pra download, tá? Na hora de salvar o cômodo, eu dei uma quebradinha na parede lá no cantinho. Não mostrei no vídeo. Mas vocês vão ver na hora que baixar ele, que era só pra ficar um cômodo só, sabe? Pra poder salvar um cômodo só. Então quando vocês baixarem, é só vocês completarem a parede. E tcharam! Prontinho, o cômodo pronto pra vocês usarem. Não vai dar nenhum erro. Enquanto a Nath tagarelava, o cômodo foi ficando pronto. Eu espero que vocês gostem dele. Como eu disse, estará disponível para download no blog. Link na descrição. E antes de ir, o beijo das minhas fofuras. Que hoje vão para a Elisa Gonçalves, para a Nana Antunes e a Camila Nascimento. Um beijo grande pra cada um de vocês, minhas fofuras lindas. Dessa vez eu vou pedir que vocês continuem me ajudando a bater a meta de 3 mil likes. Porque eu sei que tem muita fofura aí que tem a memória curtinha igual a minha. Então cá estou eu para lembrar as fofuras e deixar um like e ajudar aqui o canal, tá bom? E vocês já sabem, né? Se gostaram do vídeo, compartilha com as amigas. E se não gostaram, compartilha com as inimigas, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!